Oh oh, you found me! Mais um dia na semana Meu calendário pode me lembrar De tudo aquilo que é preciso Pra encontrar o que é pra achar O necessário é dar ouvido ao sonho meu E não ficar só nos caminhos de papel Inconsciente, procuro onde ficar Com a certeza que a vida é o meu lugar Mostrar ao mundo Até não poder mais Sentir cada minuto E não olhar pra trás Vou viver Tudo aquilo que me satisfaz Se esquecer Os princípios que vêm dos meus pais O que fazer Se o destino não me deixa em paz Quem sou eu Pra negar O que é melhor pra mim 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 Mais um dia na semana Meu calendário pode me lembrar De tudo aquilo que é preciso Pra encontrar o que é pra achar O necessário é dar ouvido ao sonho meu E não ficar só nos caminhos de papel Inconsciente, procuro onde ficar Com a certeza que a vida é o meu lugar Mostrar ao mundo Até não poder mais Sentir cada minuto E não olhar pra trás Vou viver Tudo aquilo que me satisfaz Se esquecer Os princípios que vêm dos meus pais O que fazer Se o destino não me deixa em paz Quem sou eu Pra negar Vou viver Tudo aquilo que me satisfaz Se esquecer Os princípios que vêm dos meus pais O que fazer Se o destino não me deixa em paz Quem sou eu Pra negar O que é melhor pra mim 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 Obrigado.